Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Everton e o vídeo de hoje a gente vai testar novamente aqui a plataforma X79 Onde eu acabei recebendo aqui um processador de um amigo meu de longa data, se chama Alex, mais conhecido aí como E-Noise Games Ele é um parceiro aqui nosso, ele tem um canal no YouTube também, onde ele traz vários vídeos da plataformazinho Trouxe também outras plataformas antigas aí, quem quiser acompanhar o canal dele aí, tá na descrição E ele acabou mandando aqui pra mim o 2689v1, isso mesmo pessoal, esse aqui seria o upgrade mais interessante dessa plataforma X79 Caso você comece por exemplo com 2620v1 ou 2630v2, só que você também tem que ver se a sua placa-mãe tem uma boa dissipação Um exemplo aqui, a placa-mãe que eu vou testar com esse processador vai ser aquela Machinist Vou deixar um cacho pra vocês aí do vídeo de unboxing dessa placa-mãe Provavelmente ela vai aguentar esse processador porque ela é uma placa-mãe um pouquinho mais trabalhada ali Tem um dissipador ali bem robusto no seu VRM, então isso acaba ajudando na dissipação E a gente vai fazer um comparativo aqui com esse processador, o 2650v2 e o 2620v3 Pra gente ver como é que vai ser a performance desses 3 processadores, se vão ter mais ou menos ali um empate técnico Eu acho que esse processador aqui como o 2689v tem 8 núcleos e 16 threads e trabalha 3.3 nos jogos Ele vai ficar beirando ali o 2623v1 logo pro boost Então, sem mais enrolação né, a gente vai abrir aqui a caixa e a gente vai montar lá na máquina Vamos fazer o teste pra ver como é que vai ser aqui o desempenho desse processador Bom, eu quero falar aqui pra vocês que esse processador já tem aqui mais ou menos uns 20 dias Mais ou menos que eu recebi ele, quase um mês Eu tava meio corrido aqui com algumas coisas e não tava trazendo tanto assim conteúdo pra vocês aí Por questão do tempo mesmo Aí agora eu vou resolver trazer pra vocês aqui o teste desse processador A gente vai fazer um comparativo lá igual falei pra vocês Com o 2650v2 e com o 2620v3 em um lock turbo boost Pra gente ver aqui como é que vai ser o desempenho né, desses 3 processadores Se vocês quiserem ver o vídeo aí que eu fiz do 2650v2 Vou deixar aí pra vocês um card pra vocês poderem acompanhar Onde eu também fiz um comparativo entre o 2620v3 e o 2650v2 E aqui está o processador Vocês não vão conseguir enxergar porque a minha câmera não é muito boa tá Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui Foca Olha lá 262689 Aí tá o processador Tá um pouco arranhado tá, mas é processador antigo né galera O chinês usou bastante também E agora a gente vai fazer a montagem ali na máquina Pra gente fazer o teste aqui desse camarada né Vamos ver se a minha placa mãe vai aguentar ele né A machinist Vamos também testar aqui em comparativo em jogos Beleza? Eu vou partir ali pra montagem Terminamos aqui de fazer a montagem Já liguei o sistema E como vocês estão vendo aqui a gente está utilizando o Intel Zio E5 2689 Processador que tem 8 núcleos de 16 threads Tá trabalhando aqui até 3.3, 3.4 GHz Lembrando que o seu Turbo Boost vai até 3.6 Porém como não tem um novo Turbo Boost na plataforma X79 Ele vai operar aqui na frequência de 3.3 GHz Quando você estiver jogando, quando você estiver estressando o processador Ele tem um TDP de 100kW Então demanda uma placa mãe boa aí pra poder suportar esse processador E a placa mãe que eu estou utilizando aqui Igual eu mostrei pra vocês na montagem É aquela machinist X79 que eu acabei trazendo aqui no canal É uma boa placa mãe e está suportando aqui esse processador Mas logo mais a gente vai fazer um teste aqui de estress em FPU Pra ver se essa placa mãe vai aquecer com esse processador em determinado tempo Geralmente eu sempre testo aqui entre 10 e 15 minutos A memória a gente está operando aqui em Dual Channel Dois pentes de 8 GB Operando a 1600 MHz Que é a frequência que esse processador permite Já a placa de vídeo utilizada aqui vai ser uma 1080 Ti Essa placa de vídeo aqui a gente tem que utilizar ela pra poder fazer os benchmarks Porque os outros processadores que a gente vai fazer o comparativo aqui Ctrl 2689 Testamos também com a 1080 Ti Então tem que ser um comparativo justo Assim fazendo o processador gargalar com essa placa de vídeo Que é uma baita placa de vídeo muito boa Fiz um teste aqui de benchmark Pra gente ver qual vai ser a pontuação do 2689 E ele bateu 332 pontos em single thread E em multi thread bateu 3044 pontos É basicamente quase a mesma performance que o 2620v3 proporciona Porém o multi thread do 2689 é melhor Por questão de ter dois núcleos a mais Que é 8 núcleos de 16 threads Contra 6 núcleos de 12 threads do 2620v3 E eu fiz aqui um comparativo com o Ryzen 5 1600 Que tem 6 núcleos de 12 threads E o 2689 ficou bem próximo O 1600 fez 364 pontos em single thread E em multi thread fez 3100 pontos É basicamente quase a mesma performance A gente pode considerar que talvez um empate técnico Porém o 1600 pode se entregar um pouco mais de performance em jogos Mas a Intel tem um bom processadorzinho Que tá custando bem barato esse processador Você consegue comprar de 200 reais Então vale muito a pena vocês comprar esse processador aqui Caso vocês tenham uma placa mãe boa E assim vocês podem utilizar ele como um futuro upgrade A gente vai abrir aqui o Ida64 Xtreme E eu também vou abrir aqui o HW Monitor Porque a gente vai fazer um teste de estresse aqui Pra ver se essa placa mãe vai aguentar Geralmente eu deixo 10 minutinhos de teste de estresse Pra gente ver como é que vai ser o desempenho aqui desse processador E depois a gente fazer aqui esse teste de estresse A gente vai partir pros testes em jogos Na verdade a gente vai fazer um comparativo aqui de 4 jogos Testando com os outros 2 processadores Que eu havia citado no começo do vídeo A gente vai estressar somente em FPU Porque é padrão aqui a gente testar Porque é o teste mais extremo desses processadores Então vamos clicar aqui em Start E quando tiver aqui mais ou menos 10 minutinhos A gente vai voltar aqui pra ver como é que vai ser A temperatura desse processador A gente já tem aqui mais ou menos 11 minutinhos de teste de estresse No Ida64 Testando em FPU E vamos ver aqui como é que ficou a situação do processador Seu pico máximo aqui na temperatura foi de 71 graus Aqui em package Isso é por conta do CPU cool não ser tão bom, tá? E o consumo máximo que a gente teve aqui com esse processador Foi de 135 watts Então tem que tomar muito cuidado São processadores que consomem bastante Mas agora aqui no momento a gente está consumindo 114, 115 watts Que é o padrão especificado lá no seu TDP Todos os seus threads aqui estão a 100% E os seus núcleos estão a 2.7, 2.8 GHz Então já partilho pro teste de termômetro Pra gente ver como é que vai ser a temperatura no VRM da placa-mãe E também no chipset Vamos testar primeiramente aqui no dissipador da placa-mãe A gente está tendo aqui mais ou menos entre 63 e 65 graus Que foi a temperatura máxima que eu consegui registrar E aqui nos capacitores traseiros da placa-mãe A gente está conseguindo registrar aqui entre 65 e 69 graus mais ou menos O pico máximo ali foi de 70 graus Já os capacitores aqui da frente a gente está conseguindo entre 65 e 67 graus Que foi a temperatura máxima que atingiu ali nessa placa-mãe Vou tentar pegar aqui uma bobina porque essa placa-mãe tem um dissipador um pouquinho mais robusto Então acaba atrapalhando a gente pegar aqui nas bobinas Mas a gente está conseguindo ali entre 68 graus mais ou menos Ó, a temperatura máxima que eu atingi ali foi 75 graus Então realmente aqui nessa parte fica um pouco mais quente Aqui no caso, temperatura máxima 77 graus E agora aqui no dissipador do chipset a gente está conseguindo 60 graus 58 mais ou menos ali Mas o pico máximo ali foi de 60 graus 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.